Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles dizeram que o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nessa sozinha Vou voltar pro sertão Pois vejo que vindo no vento Cheiro de nova estação Eu sei de tudo na vida Já após tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória É só lembrar seu quadro que foi mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Tudo que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos E as aparências não enganam Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer Eu tô por fora Ou então eu tô inventando Mas é você que ama o passado E que não vê É você que ama o passado E que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei Ninguém me deu a ideia De uma nova consciência em juventude Tá em casa Guardado por Deus Tô dando fio metal Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos I vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos Que acho assim Se qu會